E não é de Santa Casa da Mesiricórdia, eu disse a quem lê Santa Casa da Mesiricórdia mas isto não sou maneira que falasse uma criança do reino, que é tal como ela está. Estira, negra, desculpe lá, eu vou ter de desligar, porque para já não se passou nada disso, porque esta gente tem mesmo que... Não seja, mentira, eu acho que é uma coisa de mim, eu acho que foi lá que foi lá realmente a vida estava com uma fisioteta das vestidas na cara, e disse ao filho, o que é que tu tens? Estou a vitória, tenho aqui um ar, estou a vitória, estou a vitória, estou a vitória, eu não estava a vitória, eu estava a amarrar a minha filha, por amor de Deus, eu estava a amarrar a minha filha, mas porquê? Não sei, vou dizer uma coisa, agora mais uma vez eu vi que esta gente realmente não tem, eu tenho que dizer, eu estou falando para a metáfora, não é? Eu quero que eu me desbater, eu fui na casa dos ciganos, você quis me bater, eu estancar, eu quis pintar meus ciganos, para você não me bater, você fugiu, e ainda me quis atingir com o carro do seu companheiro, a teafa, o Pedro Esquadra, eu fiz a vitória. Eu fiz a vitória.